Da mãe finadinha, jogando cabelo, ela toda lindinha Gente, olha que o porto dos amigos, tá vendo? E ela tá de marquinha Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não toda minha cabeça Da começada ela é fita Eita novinha de fita Ela tudo de marquinha de fita Ela não toda minha cabeça Eita novinha de fita 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 Eita novinha de fita